Oi pessoal, quero falar pra vocês um pouquinho do nosso porta comprimidos hoje Ele que tá aí na nossa vitrine 4, é um produto bem baratinho, gente E ele é cheio de utilidades, não só pra comprimido E é isso que eu quero mostrar pra vocês agora Essa aqui é a vitrine que nós estamos trabalhando E aí lá na página 51, você vai encontrar duas cores do porta comprimidos Esse marinho, tá? Esse aqui é o marinho E nós temos o chile, que é o vermelho Então o vermelho é o chile e o marinho é o azul Esse produto, ele tem sete reservatórios, tá? Então tá vendo aqui, né? Tem sete compartimentos, tá bom, gente? Ele vai numerando de um a sete Então esse aqui, inicialmente ele é um porta comprimido Mas como todo produto tapoé, ele é bem versátil Então o que eu guardei aqui? Eu guardei várias bijuterias Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Eu guardei aqui várias bijuterias, né? Então quando eu precisar eu sei onde tá E o legal também, por exemplo, olha Sabe aquelas taxinhas, a tarraxa do brinco? Aí sempre perde, olha só o tanto, gente O que eu fiz? Eu coloquei tudo só em um compartimentozinho aqui, ó E aí quando eu precisar eu já vou saber onde tá E aqui você vai organizar aí essas miudezas Você pode guardar isso aqui na sua gaveta Ou pode pegar um outro produto tapoé e guardar vários dentro E aqui eu tenho dois já cheinhos, olha gente Ele é um pouquinho meio transparente Não sei se vocês conseguem ver bem Tá? E ele é todo Todo o compartimentozinho Ele é dividido O azul, que é o marinho Ele é bem mais transparente do que o vermelho, tá? Então se você gosta de mais transparência Acho que o azul vai ficar legal pra você E ele tá apenas R$11,90 Adquira o seu na vitrine 4 Até a próxima すみな aime E aí Obrigado.